Oh, I think I did it again Quem sabe não esquece é como andar de bicicleta Oh, I think I did it again Tu mereces muito mais És forte, abanas mas não cais Mesmo que sintas o mundo a ruir Quando as nuvens passarem vais ver o sol a sorrir A estrada não é perfeita Apenas uma vida aproveita Só perdes, não tentares e não desistas se falhares O que não mata engorda Torna o teu sonho real Acorda, limpa as lágrimas e luta Segue o teu caminho e escuta A voz dentro de ti As respostas procuras dentro de ti Acredito em ti que tu és mais forte e tens um monte dos pés Tu és mais forte e sei que no fim vais vencer Sim, acredita no novo amanhecer Não tenhas medo, sai à rua e abraça alguém E vai correr bem, tu vais ver Tu vais ver Um dia tudo fará sentido e vais ver que terás o prémio merecido És o que és, não és o que tens A tua essência não se define pelos teus bens Às vezes as pessoas desiludem Mas não fiques em casa parado à espera que mudem Muda tu rapaz, muda tua atitude ou vais ver que és capaz E nada que pode parar, os cães vão ladrar e a caravana passar O teu sorriso de vitória e no rosto Nem tudo é fácil mas assim dá mais gosto Quando acreditas a força nunca se esgota Só reconheces a vitória se souberes o que é derrota Vais ver que no fim acaba tudo bem Sai a rua e abraça alguém Tu és mais forte e sei que no fim vais vencer Sim, acredita no novo amanhecer Não tenhas medo, sai à rua e abraça alguém E vai correr bem, tu vais ver Estar aqui nesta posição a falar para vós Foi algo que nunca antecipei Mas o que é isto perante tantas e todas as coisas Que aconteceram nos últimos meses Nada Vi juntarem-se a nós dois seres pequeninos, lindos Que amei desde o primeiro dia Vi rostos encherem-se de sorrisos e alegria A cada gracinha ou novidade que eles nos ofereciam Vi-os correr, saltar, brincar E percebia a cada dia o surgimento das suas personalidades Felizes, seguros e mortais Vi partir o meu pai A minha avó E depois vi o meu querido e pequeno Pedro A lutar pelo seu bem mais precioso Na vida A adversidade era poderosa Tão poderosa Maldita leucemia Noutra situação qualquer Daria a minha vida por eu Mas neste caso Isso não era suficiente Era até irrelevante O que fazer Como gerir Como reagir Eis que surge a resposta de onde menos esperava Do próprio Do pequeno Indicou-nos o caminho Sempre sorrir Aceitar Esperar E lutar muito Com todas as forças A partir daqui tudo foi mais fácil Primeiro um Depois dois E uma corrente nascia Os elfos somos nós Vocês Todos Já equilibrámos a balança E somos hoje quase tão fortes Como o pequeno que nos inspira Ainda vamos a meio da prova É certo Mas temos agora mais argumentos A corrente fortíssima que criámos Permite que preparemos Muito bem o Pedro para cada batalha Uma alimentação especial para lhe dar mais energia Fisioterapia para o fortalecer Uma armadura hemiopática para o proteger E uma medicina quântica Para o recuperar para a batalha seguinte Parabéns pais Obrigado amigos Sorriam Sorriam sempre Amo-te meu querido Pedro Olá Eu sou a China A avó do Pedro Uma criança Alegre que radiava luz Uma criança feliz Que traquina Travessa como qualquer criança Mas Há um ano atrás Surge um grande problema O que era uma amigdalite Passou A leucemia Foi um choque brutal Como devem calcular Surgiram depois Entretanto dias E dias de desespero De incertezas Do dia da manhã Com altos e baixos O Pedro Foi vencendo Dia a dia Hoje o Pedro está muito melhor Continua a fazer aqui a mioterapia Que o deita muito abaixo Que o deixe muito fragilizado Mas ele é um guerreiro Ele tem uma força Que ele vai vencer Ele vai conseguir E a medicina A alternativa Que por exemplo A homeopatia A quântica E a fisioterapia Que ele faz Com tudo isso Ele vai conseguir Ele vai vencer Eu acredito Obrigada a todos Beijo Olá a todos Meu nome é Ana Prudência Sou filha de Jesus Mas insito Eu vou fazer Estagiei Na unidade de cuidados intensivos Do hospital de Santa Maria Onde conheci então o Pedro Pela forma como nós olhamos Para o Pedro E para a sua família Que se vocês tiverem o prazer De os conhecer Vão notar logo Desde o início Que realmente São uma família tão linda Com uma luz tão grande E apesar de todos os problemas Que se atravessaram no seu caminho Tenho uma vontade De vencer enorme E então Eu criei uma ligação Muito grande com eles Acabei por despedir a autorização Para fazer Com o Pedro O desenvolvimento De um caso clínico Porque Precisava para Para a minha licenciatura A família Recebeu-o Em braços abertos E Acabei então Com viver com eles Uns longos E duros Dois meses O Pedro Sempre foi uma criança saudável Desde a nascença Até que Quando tinha 3 anos Em Fevereiro Começou a ter episódios Frequentes De febres Náuseas Vómitos O Pedro Sentia-se e referia A um cansaço fácil E os pais começaram a notar Algumas hipotérias Alguns hematomas Que não desapareciam Portanto Que não eram reabsorvidos E os panaríssimos Que são aquelas pelesinhas À volta dos dedos Que os meninos têm Sempre vontade de os arrancar Acabavam por infectar Com grande frequência E devido a este 4 clínico De febres Que os pais não conseguiam Baixar Com a tal Uma da medicação Normal Que sempre Que sempre Administraram Aos filhos Não é? Aos 3 filhos Acabaram por se dirigir Ao hospital São Francisco Xavier Para tentar perceber Então realmente O que é que se passava Foi então nesse dia 8 de fevereiro Que foi diagnosticado ao Pedro Que tinha Ele assumido Em cada lugar Ficado Foi uma notícia Muito chocante Que Nenhum pai Sabe lhe dar Que nenhum profissional Sabe Como dar Esta notícia Aos pais Mas A reação Espontânea Foi efetivamente De Então O que é que nós Vamos fazer Como é que nós Podemos ajudar O nosso filho E por onde é que nós Começamos O Pedro Iniciou Obviamente O seguimento Para esta patologia Esta específica E no entanto No seu percurso E como Sabem A leucemia Linfoblástica Tem a particularidade De substituir Todas as nossas células Os nossos Linfócitos Portanto As nossas células Que nos defendem Responsáveis pela nossa defesa No sistema imunitório Substituí-as Por células cancerígenas Isto quer dizer Que o Pedro Ficava efetivamente Sem sistema imunitário Do sistema imunitário Do Pedro É muito frágil E é por isso Que ele desenvolve Tantas infecções Tantas reações adversas A febre E o desenvolvimento De todos os sinais E sintomas Que nos levaram A recuperar Então Portanto Durante o tratamento Do Pedro Ele então Teve Uma dita infecção Chamada Cépsis por Candidíase Foi uma Cépsis por Candidíase Hepatula hispânica Portanto No fígado E no braço E por isso Foi esse o motivo De internamento Do Pedro Nos cuidados Intensivos Do Hospital De Santa Maria Onde eu estava Eu recebi o Pedro À entrada Sempre uma criança Luminosa Apesar de todos Estes problemas O Pedro Estava com Grandes dificuldades Estava em grandes dificuldades Ele tinha muitas dores Tinha que estar Por indicações clínicas Em dieta zero Portanto O Pedro Não podia comer Ele tinha muita sede E manifestava Que tinha muita sede Que gostava De beber O lequim Para o biberão Com chucha Sempre foi uma criança Doce Amável Que acaba por se relacionar Connosco De uma forma Muito fácil Tinha sempre ao seu lado Rispas e Pufas Que são os Os torcinhos dele Que participaram também Neste processo Mas foi uma fase Muito difícil Houve momentos Em que realmente A esperança Nos faltou Mas rapidamente Nos agarrámos A este sorriso Inónio e contagiante Que o Pedro tem Foi realmente Uma fase Muito difícil Em que pôde contar Com o apoio Dos pais Que são Pais que merecem Tudo o que o mundo Tem de bom Para lhes oferecer Porque nunca vai Estar nos braços São O Rui e a Vera São pessoas Que se apoiam Mutuamente E se manifesta Nesta jornada Que eles têm Feito ao lado Do Pedro Apesar de ser Uma situação clínica Muito complicada Eles têm vencido E tenho a certeza Que daqui para a frente Vão continuar a vencer Isto é um É um tipo De cancro Pediátrico Bastante prevalente Em que 25% Dos cancros Que 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 estão manifestados Nas crianças É então As leucemias Linfobásticas Que também Tem uma taxa De sucesso Ao final Dos primeiros Seis meses É bastante elevada Portanto Os tratamentos Realmente Que o Pedro Tem que fazer De mediatrapia São muito importantes Para eliminar Todas estas células Cancerígenas Que a doença Que a doença Faz aparecer No entanto Os tratamentos Com o dejuvantes Portanto A medicina Quântica São São muito importantes Para fortalecer Não para eliminar Estas células Cancerígenas Mas para fortalecer O sistema imunitado E o Pedro Que está tão debilitado Tenho a certeza Que este caso Que lhe terá Um final feliz O Pedro é uma criança Fantástica E fabulosa Que me enche o coração De saber Que realmente Está a conseguir vencer Precisa muito Da nossa ajuda E agradeço Para o seu fundo Do coração Por estar aqui Participar Nesta iniciativa A Vera E o Pedro A Vera E o Pedro E o Rui Merecem Tudo aquilo Nós temos Para lhes oferecer Tudo o nosso coração De bom Nos pode dar Obrigada por tudo Um beijo No fundo Do coração Para todos Estamos contigo Pedro Um beijinho Boa noite Eu acompanho o Pedro Desde que ele nasceu Vi a evolução dele Enquanto bebê E vi os primeiros tempos Da doença toda Que surgiu Da glucemia Vejo o percurso Que o Pedro Tem feito Com estes tratamentos Auxiliares Que não são A cura Porque a cura É com os tratamentos Do IPO Mas estes tratamentos Possibilitam ao Pedro De receber a cura Que ele precisa São os efeitos secundários Que já teve Que foram devastadores É fundamental Que ele continue Com este acompanhamento médico Auxiliar A todo o processo Que é obrigatório E não pode parar E tanto este caso Se deve repetir no Pedro Continuar a ser A existir na vida do Pedro Como também se devia Proporcionar a outras crianças Era fundamental Que todos Tivessem estrutura física Para receber os tratamentos Que precisam Para as curas Das doenças E vai correr bem Tu vais ver E vai correr bem Tu vais ver Tu és mais forte E sei que no fim Vais nascer Sim, acredita No novo amanhecer Não tenhas medo Sai à rua e abraça alguém E vai correr bem E vai correr bem Tu vais ver